Com esta minha cruz Sei que mais eu vou sofrer Mas o sangue de Jesus Me faz vencer Sei que ao prosseguir Muitas lutas não tem fim Mas eu não desisto Pois meu descanso não é aqui Pois esta peça da cruz O dia deu Jesus Por um lindo galatão Trocará-lo por fim Quando daqui partir Desde muda em cada dor Subirei para o céu Encontrar com meu Senhor Averei seus inúmeros Seus olhos peguem furos E ao chegar a ele Atraçarei com fervor Muitas vezes se levantam Muros em nossa volta Só consegue transpassar Entre Jesus não solta Não podemos olhar o mundo Se quisermos ter vitória Aqui somos peregrino Nós vamos morar na glória O inimigo nos afronta Querendo nos ver nervosos Nós olhamos pra Jesus Ele foi paciçoso Com sua peça da cruz Seguiu o seu caminho Hoje ele vem nos guia E não nos deixa andar sozinhos Quando daqui partir Desde muda em cada dor Subirei para o céu Encontrar com meu Senhor Averei seus inúmeros Seus olhos peguem furos E ao chegar a ele Atraçarei com fervor Quando daqui partir Desde muda em cada dor Subirei para o céu Encontrar com meu Senhor Com a vença O inimigo nos Seus olhos peguem furos E ao chegar a ele Atraçarei com fervor Eu vim aqui para receber Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Poder do céu Tenho certeza que o Senhor Já ordenou O seu poder Neste lugar E quando a glória do Senhor Vem com poder O surdo ouve E o céu vê O voz do céu já começa a se encher Do seu poder Do seu poder Um movimento muito grande Vai haver Quando o exército De Deus chegar É anjo aqui É anjo ali É anjo lá Vem a serviço De Jeová Uma jurada O pedido De alguém E não demora O outro vem Trazer a bênção Do Senhor Para quem quiser É só pedir E Deus te dará E o Espírito de Deus Vai convencer E transformar O teu viver Quem está triste Hoje vai se alegrar Pois a alegria Vai encorrar Enfim a festa Só está pra começar Então comece Se a forçar Nas grandes bênçãos Que Jesus já enviou Neste lugar Neste lugar Um movimento Muito grande Vai haver Quando o exército De Deus chegar É anjo aqui É anjo ali É anjo lá Vem a serviço De Jeová Vem a festa Mas dá pra começar Então comece Se a forçar Nas grandes bênçãos Que Jesus já enviou Neste lugar Neste lugar Herdeiros do reino Voluntos A luta agora Vai passar E você vai cantar O reino da vitória O sofrimento Vai acabar E você vai ganhar A luta agora Vai passar E você vai cantar O reino da vitória O sofrimento Vai acabar E você vai ganhar A sua vitória Se o inimigo falou O reino da vitória É anjo ali E você vai perder O sofrimento O sofrimento vai acabar Foi tão linda a festa Aqui neste lugar Aqui neste lugar Tanta alegria É difícil explicar Foi muito bom estar aqui E se alegrar Nossa vontade é por aqui Ficar Cada momento Cada momento que passamos Com vocês irmãos Tenho certeza Não iremos jamais Esquecer Da mocidade Do pastor E dos demais irmãos Das criancinhas E do grupo de oração Vai chegando Vai chegando o fim de festa Aperta o coração Só saudade fica de nossos irmãos Foi muito bom participar Dessa união Se aqui não der Nos veremos Em cião Estamos indo De partida Para o nosso lar Tenho certeza Que Jesus Vai nos acompanhar Se nessa terra A gente nunca Mais se encontrar Sei que um dia Com Jesus Vamos estar Sei que um dia Com Jesus Vamos estar Sei que um dia Com Jesus Vamos estar Será que pra mim Amigo tem jeito Será que existe Algum amigo do Pedro Pra me seguir Ou será que pra mim Tá tudo acabado Que pra mim Na vida Vai dar tudo errado Por que será Que eu sofro Tanto assim Eu já procurei Caminho a seguir Eu já procurei Motivos pra rir Não consegui A vida pra mim Dá um desespero Por favor meu amigo Me diga direito Se ainda na vida Tem jeito pra mim A vida pra mim Dá um desespero Por favor meu amigo Me diga direito Se ainda na vida Tem jeito pra mim Perdeiros do reino Perdeiros do reino Você meu amigo Você meu amigo Já não está acabado Essa tristeza Esse barco pesado Ele vai mudar Pra você Jesus é o meu amigo Estou te falando Ele é o Deus Ele é soberano Vai te ajudar Só basta você Não passa a ter Entregue a sua vida Seus caminhos a ele E ele vai Me consolar Só basta você Não passa a ter Entregue a sua vida Seus caminhos a ele E ele vai Me consolar Só basta você Não passa a ter Entregue a sua vida Seus caminhos a ele E ele vai Me consolar Só basta você Não passa a ter Entregue a sua vida Seus caminhos a ele E ele vai Me consolar 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 E ele vai Querido Mestre Guia meus passos Para poder andar Pelo caminho estreito Quero sentir Sua presença amiga Em todos os momentos Em meus pensamentos Ó Senhor Jesus Sentir mão Espírito És toda a minha Força Para os Passos Meios Por essa Estrada Que me Levar A glória Somente A glória Senhor Me ilumina Para Direito Pois para Chegar ao céu É por Contar Me emprego Minha entrada Já está Garantida É somente Levar Minha Cruz Não fui Tomando Por prata Nem Ouro Mas Pelo Seu Sangue Jesus Oh Senhor Jesus Sem ti não me expirou És toda a minha força Para os passos meus Tu és a estrava Que me leva agora Somente em ti E a vitória Senhor, me domina Para andar direito Pois para chegar ao céu É muito um caminho estreito Minha entrada já está garantida É somente levar-me à cruz Não fui comprando por prata nem ouro Mas pelo seu sangue, Jesus Herdeiros do Rei, volume 2 Antes eu andava por aí Não tinha razão sequer para sorrir Não tinha ninguém que me desce a mão Jogado na vida, meitado pelo chão Não tinha ninguém que me desce a mão Não tinha um amor dentro de mim Mas vou lhe contar como tudo mudou Eu sofri, perdedor Só baixou de entrar Alguém que me desce a mão Aquele que vivia tão triste Que não sofre o meu vida Cada dia de mal ou pior Agora encontrou-os com a salvação Jesus Cristo me encontrou Me deu a alegria Ele me perdoou E vou cada vez para melhorar Minha vida E hoje tenho O seu amor O seu ano vai crescendo Pois a luz eu sempre sou Alguém que me encontrou Que me mostrou Mas vou lhe contar Como tudo mudou Na vida eu sofri, perdedor Só baixou Encontrar alguém Que lhe desse a mão Aquele que vivia Tão triste E tão só Sua vida Cada dia De mal ou pior Agora encontrou-os com a salvação Pois Jesus Cristo me encontrou Me deu a alegria Ele me perdoou Cuidou cada vez para melhorar Minha vida E hoje tenho O seu amor O seu ano vai crescendo Pois a luz eu sei Sou alguém que encontrou Me mostrou a saída Jesus Cristo me encontrou Me deu a alegria Me deu a alegria Ele me perdoou Mudou cada vez para melhorar Minha vida E hoje tem O seu amor O seu ano vai crescendo Pois a luz eu sei Sou alguém que encontrou Me mostrou a saída Jesus Cristo me encontrou Me deu a alegria Me deu a alegria Ele me perdoou Cuidou cada vez para melhorar Minha vida E hoje tem O seu amor O seu ano vai crescendo Pois a luz eu sei Sou alguém que encontrou Me mostrou a saída Jesus Cristo me encontrou Me deu a alegria Ele me perdoou Mudou cada vez para melhorar Minha vida E hoje tem O seu amor O seu ano vai crescendo Pois a luz eu sei Sou alguém que encontrou Me mostrou a saída Foi conduzido a cruz Ali sofreu Jesus Jesus Repadeceu Somente por te amar Pilato então falou O que fazer eu vou A multidão logo respondeu Crucificar A sua morte ali Cheirou a salvação Quando o seu sangue Precioso derramou A terra então tremeu Quando Jesus morreu E muitos mortos Também ressuscitaram Um inocente além Morreu em meu lugar Para me dar O direito da salvação Depois ressuscitou E para o céu subiu E voltará No dia da ressurreição A sua morte ali Cheirou a salvação Quando o seu sangue Precioso derramou A terra então tremeu Quando Jesus morreu E muitos mortos Também ressuscitaram Que sobrou Que sobrou Que sobrou Música Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Hoje é um tal que o outro faz, eu também faço Nunca vi tanto embaraço, envolvendo os corações Até parece que tá tudo liberado E nada mais é pecado, eu cheguei à conclusão Agora tudo está ficando tão moderno Vamos para o inferno, na hora que vão pregar O barro hoje é dinheiro, é finança Muita gente nem quer mais E se pro céu com Deus morar Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente Não vá atrás dessa gente que só sabe iludir Se alguém mortou, isso é problema dele Não caia junto com ele, se quiser pro céu subir Quem vem do mundo quer ver algo diferente Ele espera que o crente seja exemplo pra viver Mas se ele chegar e não ver ninguém mudando Ele vai pra outro lado e não vai se converter Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Não caia nessa de Maria Vai com as outras festas E essas virgens louca seu caminho prosseguir Pois meia-noite o Senhor irá chamar Quem não tiver azeite neste mundo vai ficar Mas seja sábio igual às vixas prudentes Seja um crente demente, você só tem a ganhar Pois vai ser grande a surpresa desta gente Que vive de qualquer jeito, quando sem o importar Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Mas você não se envolva com pecado pra morrer Se o outro quer fazer, deixa fazer Lamenta Lamenta, não vai adiantar Recordar, já não resolverá Para aqueles que aqui, sem Jesus ficar Eu não sei o que vai ser destas pessoas Muitos vão dizer Por que não acertei, Jesus? Agora já é tarde Jesus voltou Quem não ouviu os crentes Os um bom da pregação Ou aqueles que fingiam ser cristãos Aquele que dizia Tudo isso é ficção Vai chorar, mas não tem jeito Por isso, irmão Se você não quer ficar No arrebatamento Mude agora esse seu comportamento Não finja ser cristão Pois Cristo tudo tem Acredito que Ele não quer te perder 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 Quem não ouviu os crentes Quem não ouviu os crentes Os um bom da pregação Ou aqueles que fingiam ser cristãos Aquele que dizia Tudo isso é ficção Vai chorar, mas não tem jeito Vai chorar, mas não tem jeito Por isso, irmão Se você não quer ficar No arrebatamento Mude agora esse seu comportamento Não finja ser cristão Pois Cristo tudo tem Acredito que Ele não quer te perder Ele não quer te perder Ele não quer te perder Te perder E aí O que é uma enfermidade Para o Deus de verdade Que está em nosso meio O que é o teu problema Para o Deus que sabe tudo E já vi o teu anseio O que é a depressão Se ele tem nas suas mãos O poder libertador O que é uma madura Se o Deus que tudo cura É o nosso sarador Ele é Jeová O Senhor que cura já Vai curar nesse lugar Ele é Jeová O Senhor da provisão Hoje vai te abençoar Ele é Jeová O Senhor que te dá paz Manda embora a prisão Para ele nada é possível Mesmo sendo invisível Sinto agora as suas mãos O que é a incerteza Se o Deus que faz troveças Já nos deu o dom da fé O que é uma prisão Se o Deus tão puro e bom Já nos deu consolação Quando eu falo desse Deus Me estremece o corpo inteiro Pois é o Deus verdadeiro Para ele nada é impossível Mesmo sendo invisível Sinto agora as suas mãos Ele é Jeová O Senhor que cura já Vai curar nesse lugar Ele é Jeová O Senhor da provisão Hoje vai te abençoar Ele é Jeová O Senhor que te dá paz Manda embora a prisão Manda embora a prisão Música Para ele nada é impossível Mesmo sendo invisível Sinto agora as suas mãos Música Para ele nada é impossível Mesmo sendo invisível Sinto agora as suas mãos Música Por que tanta fome na terra? Por que tantas guerras? Música Por que a desgraça vagueia Por todo lugar? Por que tanta gente sofrendo Chorando e gemendo? Ah por que? Por que? Por que? Por que? Por que muitos jovens Se entregam no mundo das drogas? Tentando fugir desse mundo Em viagens fatais? Por que a família decai Cada dia que passa mais e mais? Por que? Por que? Por que? É falta de Deus É falta de Deus O mundo precisa parar e olhar para Deus É falta de Deus É falta de Deus É falta de Deus O homem tem que adivinir Que precisa de Deus Porque os esforços humanos bem pouco resolvem Procuram resolver as coisas Procuram resolver as coisas mas tudo em vão Por que? Por que não permitem que Deus Tome conta das nações? Por que? Por que? Por que? Se todos parassem um pouco pra buscar a Deus Deixassem um pouco de lado os interesses seus E isso sem formalidade Buscarem a verdade que é Deus É Deus É Deus É Deus É falta de Deus É falta de Deus O mundo precisa parar e olhar para Deus É falta de Deus É falta de Deus O homem tem que admitir que precisa de Deus O homem tem que admitir que precisa de Deus O homem tem que admitir que precisa de Deus O homem tem que admitir que precisa de Deus Fecha a porta pra ilusão Abra o seu coração Para o mundo mais real Faça o bem e deixe ao mal Pois o erro é fatal Vai ferir seu coração A luz não irá brilhar Se você não se esforçar Pra sair da escuridão Sua alma grita forte Pois não quer prontar a morte Mas quer a salvação Por que ir para o abismo Se existe um paraíso Esperando por você Não troque uma eternidade Por muitas felicidades Por momentos de prazer Por que escolher castigo Se existe um amigo Que deseja te ajudar Jesus deu a sua vida Pra te dar uma saída Para o abismo Para o abismo Para o abismo A luz não irá brilhar Se você não se esforça Pra sair da escuridão Sua alma grita forte Pois não quer preocupar a morte Mas quer salvação Por que ir para o abismo Se existe um paraíso Desperado por você Não troque uma eternidade Com muitas felicidades Por momentos de prazer Por que escolher castigo Se existe um amigo Que deseja te ajudar Jesus deu a sua vida Pra te dar uma saída Pra morte não te mata Jesus deu a sua vida Pra te dar uma saída Pra morte não te mata Pra te dar uma saída Música Música Um dia ele disse que foi paparado que avançado todo mundo com ele a morar Música 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 O que foi que aconteceu, irmão? Aquele instante tu pensavas Muitas vezes ensinavas O pastor tu ajudavas Era um crente de poder E agora o inimigo Querem tristecer com você Mas a Bíblia nos ensina Resistir ao inimigo E ele tem que correr Muitas vezes tu comentas Com alguém ao teu redor Ele escute da igreja Te sentes só O Espírito fala bem E você não tem mais forças Cada dia tu te sentes bem pior Mas me conta hoje mesmo E vai ter como teu Deus Diga bem que eu contra o céu Também contra o céu O mundo demais eu iria voltar E então quando voltar Maris Tres presentes irás caminhar Uma nova veste e frecá Um anel com a aliança E há marcas para caminhar Uma nova veste e frecá Uma nova veste e frecá Um anel com a aliança E há marcas para caminhar Quando o fogo do Senhor O crescer do céu Toda obra do inferno Vai queimar Tu começas a chorar E não sabes explicar É o poder do nosso Deus A me inundar O fogo é poder Poder de ter costal Poder é doadores Espírito Desde quando Também desceu No tempo de sarrofão E hoje Dança aqui Sobre os irmãos Quem quiser hoje Acender sua candeia A candeia Sua vida espiritual Vem em nome de Jesus O som e brilha Sagra de luz Nessa luz É luz do fogo Celestial A igreja que tem fogo A igreja que tem fogo O inimigo não ficará Pois o fogo santo vai o abraçar O fogo é poder O poder pentecostal Poder renovador espiritual O fogo é poder Ele poder pentecostal Poder renovador espiritual Esse fogo também desceu No templo de Salomão E hoje desce aqui Sobre os inimigos Igreja que vive e sou Ficando A volta de Jesus O rei dentro Te alegra porque já está Chegando O dia que teu coração Almejou Te alegra porque já está Chegando O dia que teu coração Almejou Esse dia vem como um ladrão Na noite E não diz a hora que vai chegar Diz que vai chegar Em plena Meia noite É melhor começar A morir E ficar Nova vida Então iremos ter Novo nome Todo Cível Receber E pra sempre Voltaremos Grande amor Eternamente No lindo país Só para adorar O nosso salvador Aquele dia e hora Ninguém Quem sabe Somente os sinais Nos mostrarão As trevas estão Dominando a terra Não quero ficar Não quero ficar Nesta escuridão As trevas estão Dominando a terra Não quero ficar Não quero ficar Nesta escuridão Esse dia vem como um ladrão Na noite E não diz a hora Que vai chegar Diz que vai chegar Em plena Meia noite É melhor começar A glorificar Nova vida Então iremos ter Novo nome E todos irão Crescer E pra sempre Gozaremos Grande amor Eternamente No vivo país Só para adorar O nosso salvador Salvador Existe um grande tesouro Guardado no céu Que está esperando Aquele que aqui Venceu Este tesouro Jesus Nos prometeu Quando subiu Para o céu E a morte Venceu As riquezas Que aqui Contemplamos É pouco Demais No céu As riquezas São tantas Para avaliar Aqui Eu só posso ver Meus olhos Mas um dia Em ruas de ouro Eu irei andar Aquele que me vencer O mundo tem ilusão Eu não vou ver O bem de seu coração Uma linda coroa Está a esperar Eu já não vejo a hora De lá O céu Chegar Riquezas Deste mundo Pra mim Não A limpar Mas quero Me liberar Na minha Nova Morada Não Quero Me Ame Ame Nada Desta Vida Mas quero Ser Vencedor Quando estiver De partir Vida Riquezas Neste mundo Neste mundo Pra mim Não vale Nada Mas quero Vim Morar Na minha Nova Morada Não quero Me apegar O lado Desta Vida Mas quero Ser Vencedor Onde estiver De partir Vida Amém. 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 Te prepare, meu irmão, agora mesmo, pra depois não chorar. Amém. 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 São muitos que partem pra eternidade, sem que lhes o aceitar. Conecter. Com se apoiando em suas religiões, pensando que elas podem os salvar. Só conhecem a história que jesurezinho viveu, mas omensity... Com os seus atos de pecados, vivem sempre ocupados, deita o meu grão... Então eu trago através desta canção Pedindo a Jesus Que ele tenha compaixão dessas pessoas E despreza a luz Pai, uma larga pra você que já ouviu falar Que Jesus vai voltar Te prepara, meu irmão, agora mesmo Pra depois não chorar Te prepara, meu irmão, agora mesmo Pra depois não chorar Eu vejo tristeza em seu olhar Sua alma aflita, só sabe chorar Não sabe a causa de tanta aflição De pedra tornou-se o seu coração Já não acredita em ninguém Sua mente confusa Não se lembra mais Que existe uma fonte E você não foi E você não foi Buscar a solução Mas tem solução nos teus problemas É disso que eu quero lhe falar Deus manda dizer o que eu não tem mais Eu estou aqui para ajudar A solução dos teus problemas Está mais perto do que imagina Se estás doente eu lhe apresento Jesus o rei da medicina Não há tristeza que resista A depressão tem que ir embora E esta lágrima que chora Jesus vai enxugar agora Se o seu problema é financeiro As portas hoje vão se abrir Se for proguesa espiritual Receba mais poder aí Mas nada disso acontece Se você não tiver fé Se a fé remove até montanhas O seu problema o que é Mas tem solução nos teus problemas É disso que eu quero lhe falar Deus manda dizer o que eu não tem mais Eu estou aqui para ajudar A solução dos teus problemas Está mais perto do que imagina Se estás doente eu lhe apresento Jesus o rei da medicina Não há tristeza que resista A depressão tem que ir embora E esta lágrima que chora Jesus vai enxugar agora Se o seu problema é financeiro As portas hoje vão se abrir Se for proguesa espiritual Receba mais poder aí Mas nada disso acontece Se você não tiver fé Se a fé remove até montanhas O seu problema o que é Eu sei além Mas nada disso é E essa lágrima que eu parceiro Legenda Adriana Zanotto